Hã, 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 hã Nove da matina o dia tá pra começar Não acordo muito cedo, sou meio marajá Batata, doce e frango, que? Logo de primeira Prepara as marmitas, tá lotada a geladeira Nossa, que bosta Fala aí seus doido Tudo beleza? Então vamos para o quinto episódio dessa série O The Forest Caralho, acho que tem uma aldeia dos caras lá atrás Se foda Após essa maravilhosa intro ali Vocês viram que eu abasteci minhas energias, né? Ó, até precisava porque o bagulho vai ser meio complicado hoje Nós vamos estar entrando aqui nessa caverna Então partiu lá, vamos ver o que tem aqui dentro Vamos ver o que nos aguarda Descer aqui por essa corda Cacete, que macabro isso aqui, mano Nossa, olha, cara Meu Que doido, bicho Que doideira Ih, ah, fudeu, cara Tá um Cacete Que troço é aquele, mano Que viagem é essa, velho? Que porra é essa, cara? Um monte de bosta Olha que bizarro, mano Que bizarro Meu Cara, que coisa nojenta Mas que porra é essa? Tem umas espécies de umas crianças ali, mano De uns bebês, sei lá Olha, velho Eu só tenho uma coisa a dizer sobre isso O capeta O capeta, o satanás Existe, porra Existe, meu Deus Existe, meu Deus O capeta existe O satanás existe É isso aí Meu chapéu Será que eu desço ali? Porra, tem mais alguma coisa ali, ó Que tá branca Tá meio esquisito Eu sei que se eu descer ali Eu vou levar um sacode ali Eu vou levar um cacete Caralho Olha que Que grito macabro, bicho Olha só, cara Quem diria que isso aqui Ia me aguardar aqui Se eu descer aqui Eu morro, bicho Com certeza Só tem uma coisa Que eu posso fazer aqui Tomara que dê certo Puta merda Eu não posso abrir o inventário Aqueles troços satânicos Vão vir tudo pra cima de mim Puta que pariu Eu vou descer, cara Se eu levar um sacode ali Eu dou um reset aí Beleza, galera? Então, vamos descer aí Nessa porra aí Seja o que for pra ser Puta que pariu, bicho Ah, vou jogar uma dinamite Nesse bicho aí, cara Errou Filha da puta Filha da puta Agora é certo Errou Cara Olha só o bicho ali, cara Não tô acertando, mano Ai, meu Deus Ele não morreu Eu não consigo É Deu picadinho dos bichos ali Putz, eu vou ter que fazer um molotov, cara Senão, esse bicho não vai morrer, cara Se ele não me empacotar Meu Deus Meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso Tem demência Eu usei Ah, mano Tô fudido, cara Tô fudido Ufa, tem outro aqui sobrando Deu boa Só tenho essa chance Se eu errar Eu não vou ter como avançar Não acredito Como é que eu fui Errar isso Porra, bicho E agora, mano? Esse coisa aí Vai ficar retado Se eu chegar perto, mano Não vai ter o que fazer Se eu sair daqui E ele me avançar Eu vou ter que fugir, cara Vou pôr aqui mesmo Tá bem longe daquela porra lá Meu Ó, tem uma luz lá atrás Vamos ver o que tem lá Que louco, cara Que coisa bizarra, mano Puta merda, cara Aqui diz que eu tô com frio, cara Não, ali é uma saída da caverna, cara Parece ser uma saída Vamos ver onde é que vai dar essa saída Eita porra Ih Não tô gostando disso Ah, não Aqui é a saída Aqui é a saída, gente É Vamos ver aonde vai dar essa saída Puta merda, cara O foda foi que eu errei demais Aquelas bombas, cara Se não tivesse errado tanto Eu ia ter matado aquele bicho Foda que aquele bicho é muito forte, cara Daí Eu lembro que ele era bem forte Na última versão que eu joguei Aí Ia ter que bater muito nele Pra ele morrer Puta merda, gente Isso Daquilo ali não era uma saída É Eu só subi um pouco mais na caverna Mas ali tem Ali Parece que tem uns Tem uns caras ali Tem um povo ali embaixo O cara O cara Spawnou umas maletas Ali Os caras tão dormindo Se eu embaçar eles Eu vou morrer Bom, eu vou pelo outro lado Por enquanto Mais tarde eu vou por ali Quero só ver Se tem alguma saída Por esse lado aqui Só pra mim Ficar mais fácil De eu entrar, né Porque Entrar de cima É tenso Já tem um Aff, mano Eu não acredito Que é isso aqui De novo Pinto De novo Essa porra E tem que pôr Tudo Toda parte Cara Porra Pelo amor Coitado Dos caras Que Se meterem Com esses Esses Povo Aí É melhor eu cuidar Senão Esse aqui Vai ser o próximo Não, cara É pra acabar Um troço desse Tem muito dinheiro Aqui pelo chão, né Cara Vou catar tudo, né Que se um dia Eu sair dessa ilha Aí eu saio milionário Puta Merda Ah Que susto Caralho É o Sméagol Putz Migo Você tá muito Atentado Cara Esse cara Tá muito Violento Bicho Mano Do céu Matei Matei Filha Da mãe Cara Mano Viu Viu Cara Foi só Roubar O dinheiro Dos caras Aqueles caras Puto Os caras Ficaram Puto Mano Porque roubei O dinheiro Ah Ninguém manda Eles deixarem No chão Puta Merda Aí O que eu faço Agora Aí Eu tenho Um Remedinho Vou tomar O remedinho Isso já é uma Grande ajuda Pelo menos Puta Que pariu Cara Mas essa Daí Do Desse Cara Foi Me dar Um ataque Cara E agora Bicho Ali parece Que tem Alguma Coisa Só que Não Cara Eu acho Que esse Lugar Vai dar Perto Da onde Aqueles Caras Tavam Dormindo Que sedane Vamos Por aí Vamos Por aí Que Agora Essa galera Vai ver Vai ver Do que Eles vão Ver Agora Cara Essa caverna É muito Bizarra Mano Ó Tem outra Corda Aqui O Bizarro O cara Tava Doidinho Pra arrancar O Brioco Desse Personagem Aqui E pendurar Num fiozinho Também Ai Que gostoso Tipo Esses Daí Ó Esses Caras Doentes De Brioco Puta Merda Hein Gente Tem uma Água Aí Só que Eu não Preciso Tomar Agora Gente Essa água Aí É Pura Né E Ó Cheio De Brioco Aí Pendurado Puta Merda Eu vou Desligar O fogo Aqui Que Que Agora O Bagulho Vai Ficar Doido Gente Eu Achei Aqui A Salinha De Reunião Dos Caras Aí Do Cidadão Tem Um Montão De Dinheiro Aí Um Louco Aí Esmagado Credo Aqui Ele Diz Pra Mim Dar Uma Olhada Credo Isso Parece Que São Mas Eu não Vou Ver Essa Foto Ainda Até Porque Né Se Sabe Né Aqui É Um Desespero Agora Acho que Eu vou Ligar Esse Isqueiro De Novo Porra Não Olha Cara Eu Tô Falando Que Esses Caras São Doente Mano Eles São Doente Esses Caras Olha Mano Porra Pelo Amor De Esses Caras Devem Ter Algum Problema Bicho Na Real Olha O que Que Os Caras Têm Aqui Fica Gostosa Grande Gostosa Aqui tem Atrás Vai Vai Ficar Melhor Para Nós Estar Entrando Nessa Caverna Putz Eu Acho Que Tem Alguém Vindo Aí Cara Vou Subir De Uma Vem Nessa Corda Como Sobe Vamos Subir Vamos Subir Nessa Porra Olha Só Dá Numa Cabana É Credo Bugou Tudo Aqui Não Só Faltava Morrer Né Cara Credo Olha O tio Tá Se Mexendo Cara Sai Daqui Cacete Sai Daqui Porra Que Que É Isso Aqui Não Cara Aqui Não Se Eu Sair Pode Ter Certeza Que Vai Ter Uma Porrada De Inimigo Lá Fora Né Cara Sabe O que Eu Vou Fazer Uma Fogueira Aqui Deixa Ver Se Tem Como Construir Aqui Dentro Aí Aqui Vou Fazer Uma Fogueira Vou Fazer Um Um Pratinho Ali Pra Encomer Daí Eu Vou Subir É Do que Porra É Essa Desde Que Não Vem Um Daqueles Doido Por Brioco Eu Estou De Boa Aqueles Que Marrosca Vamos Botar Uma Comida Pra Esquentar Porra Não Olha Mas É Uma Bosta Eu Esqueci Que Eu Já Tinha Cozinhado Aquele Lá Agora Se Eu Não Subir Eu Vou Morrer De Qualquer Jeito Porra Será Que Tem Como Construir Um Abril Aqui Dentro Pra Eu Dormir Pelo Menos É Tem Uma Cabeça Aqui E Aqui Diz Que Eu Preciso De 14 Gravetos Isso É Meio Complicado Eu Não Tenho 14 Gravetos O Jaito Vai Subir Por Essa Corda Se Eu Morrer Eu Do Aquele Reset Aí Saí Agora Vou Dar No Pé Né Cara O Jeito Vai Ser Correr Pra Longe Dessa Porra Aqui E torcer Pra Não Ter Nenhum Infeliz No Meio Do Caminho Corre Pra Casa Corre Pra Casa Eita Porra Aí Tô Chegando Tô Chegando Tô Chegando Tô Chegando Corre Corre Porra Tá Longe Isso Daqui Cara Aí Cheguei Ui Finalmente Eu Cheguei Primeira Coisa Claro Que Eu Vou Salvar Né Cara Tem Que Salvar Vamos Tentar Dormir Pra Ver Se Vai Dar Certo Também Ae Deu Até Pra Dormir Sinal Que Não Tinha Nenhum Inimigo Por Aqui Porra Agora Como é Que Você Me Explica Como é Que Os Bagulhos Torram De Você Simplesmente Colocar Aqui Não Tem Muito Sentido Não Né É Gente Eu Vou Atualizar O Meu Jogo E Vou Torcer Pra Não Não Fuder Tudo Com Meu Save Né Cara Porque Se Fuder A Gente Vai Ter Que Começar De Novo Só Que Daí Eu Vou Avançar Um Pouco Né Aquilo Que Eu Falei No Outro Episódio É Eu Acho Que Eu Vou Encerrar Por O Obrigado É Então É Isso Aí Como De Costume Um Ótimo Dia Ou Uma Ótima Noite Pra Você Depende De Quando Você Tá Assistindo Né De Foda-se É Falou Aê Galera Falou Aê Seus Dois E Não Perca A Porra Do Episódio Seis Hein Seis 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 Tchau, tchau.